Esse é o DJ Julinho, o brabo da potaria. Esse é o grave set naquele pix, escreva no canal. Eu nunca me esqueci, me apaixonei loucamente e adoro. A posição que eu mais adoro é de quatro e aquela socada gostosa, uuuh, que delícia. Então eu gozo fazendo anal, vaginal, eu gozo na pressão, tem que fazer com pressão que eu gozo, gente. Pode a minha buceta ser o filho da puta, deixa sua marca de tapa na minha bunda. Pode a minha buceta ser o filho da puta, deixa sua marca de tapa na minha bunda. Pode a minha buceta ser o filho da puta, deixa sua marca de tapa na minha bunda. Me chama de vaca, me chama de puta, me chama de vaca, me chama de puta. Pode a minha buceta ser o filho da puta, deixa sua marca de tapa na minha bunda. Pode a minha buceta ser o filho da puta, deixa sua marca de tapa na minha bunda. Esse é o DJ Julinho, o brabo da potaria. Me chama de vaca, me chama de puta, me chama de vaca, me chama de puta. Um dia eu vou dar pra você, no meu que eu tô com volta. Um dia eu vou dar pra você, no meu que eu tô com volta. Só o DJ Julinho, o puta puta. Esse é o Gravesed naquele pique, se inscreva no canal. Mas esse é o Gravesed Sucessuca Mulherada.